O que eu tenho foi Deus quem me deu O milagre da vida, cada um ganha o seu Sempre passo a passo, não erro a direção Eu já vi gente de bem em busca do poder por aí se perder Quando a missão é doçada até gente sem posse consegue ser bem Foi assim que aprendi a viver Pra Deus não há distinção, cada ser tem o mesmo valor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador Com Deus sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou Um vencedor, um vencedor eu sei que sou Só Deus não há distinção, cada ser tem o mesmo valor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador Com Deus sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou Um vencedor Nunca fui além do alcance das mãos Só bem consciente eu tenho os pés no chão Sempre passo a passo, não erro a direção Então o que eu tenho foi Deus que me deu O milagre da vida, cada um ganha o seu Sempre passo a passo, não erro a direção Eu já vi gente de bem em busca do poder por aí se perder Quando a missão é doçada até gente sem posse consegue ser bem Foi assim que aprendi a viver Pra Deus não há distinção, cada ser tem o mesmo valor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador Com Deus sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou Um vencedor Um vencedor Um vencedor Um vencedor eu sei que sou Pra Deus não há distinção, cada ser tem o mesmo valor Só Deus é quem pode julgar com justiça quem é pecador Com Deus sou uma fortaleza e tenho a certeza que sou Um vencedor Um vencedor Um vencedor Nunca fui além do alcance das mãos Um vencedor Um vencedor Um vencedor Um vencedor Obrigado.